TV UAB está no ar. No programa de hoje vamos conferir uma entrevista com o vice-presidente da UAB Piauí, Nelson Figueiredo, sobre sua atuação como coordenador das subseções da instituição. O evento marca o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Advogado piauiense é nomeado membro da banca examinadora do exame de ordem. E mais, conselheiro federal propõe inserção do Estatuto do Idoso no ensino escolar. O número de subseções da UAB Piauí vem crescendo a cada ano. A ampliação auxilia no atendimento aos profissionais da advocacia. Sobre o assunto, vamos conferir uma entrevista com o coordenador das subseções da UAB Piauí, Nelson Figueiredo. Na entrevista de hoje vamos conversar com o vice-presidente da UAB Piauí, doutor Nelson Figueiredo, ele que é coordenador das subseções. Obrigada pela participação no programa. Obrigado a vocês. Bom, doutor Nelson, eu gostaria de saber como essas subseções, ampliação das subseções auxilia no atendimento ao advogado, já que a UAB Piauí já conta com 10 subseções. Na verdade, nós temos que ver que a organização da Ordem dos Advogados do Brasil é através de um sistema federativo. Nós temos o Conselho Federal, as seções em cada estado e as subseções que são criadas nos municípios. Isso pode, a sua área territorial pode tanto ser, abranger apenas o município como vários municípios. E essas subseções são criadas com a finalidade precípua de estender as atividades da seccional para o interior do estado. É através dessas subseções que nós temos condições de prestar os serviços locais em cada região do estado. Bom, na próxima sexta-feira, todos da UAB vão até o município de Bom Jesus para a eleição e posse da nova diretoria da subseção. Como é que vai funcionar esse trabalho? Essa é mais uma implementação da política da nossa gestão de interiorizar as atividades da UAB, com a criação de subseções em várias localidades do interior do estado, onde a demanda exige a presença mais efetiva da UAB. Então, nesse momento, nós estamos, na sexta-feira, mais precisamente, nós estaremos na eleição da primeira diretoria da subseção de Bom Jesus. E daremos posse imediata para que ela possa também começar a desenvolver os seus trabalhos nesta região. E com isso, a presença efetiva da UAB na região sul do estado se completa. Porque é assim que nós podemos prestar o serviço efetivo, dotando os fóruns na região, na área, de circunscrição de cada subseção, dos equipamentos e pessoal necessário para que esse serviço seja bem prestado. Bom, e qual balanço se faz do trabalho realizado ao longo de todo esse ano? E também, quais são as metas para o ano de 2012? Com a instalação de mais uma subseção, a criação de uma outra, ainda neste mês, que é a subseção de Valença, nós estaremos completando um ciclo de ampliação e de interiorização dessas atividades, como eu disse, de modo que a gente possa atender esses advogados. através, inclusive, de cursos a longa distância, para que os advogados não precisem se deslocar do interior até a Teresina para aprimorar seus conhecimentos. Essa é uma das metas de 2000 para 2012 da UAB. Obrigada pela entrevista. Acabamos de conversar com o vice-presidente da UAB Piauí, Dr. Nelson Figueiredo, que é coordenador das subseções da Ordem. No próximo bloco, Força Tarefa Popular e UAB Piauí realizam um evento que celebra o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Na noite do último dia, 6 de dezembro, 20 novos advogados e estagiários honraram compromisso no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. O presidente da UAB Piauí, Silvio Frói Moreno, deu as boas-vindas aos presentes e falou do prazer em recebê-los na Casa da Cidadania. Além do presidente da UAB Piauí, compuseram a mesa o conselheiro federal William Guimarães, os conselheiros seccionais Antomar Gonçalves e Sebastião Barbosa e o presidente da comissão UAB na Universidade, Daniel Oliveira. A diretoria da UAB Piauí realiza neste sábado a eleição da primeira diretoria da subseção de Bom Jesus. O processo eleitoral acontece das 8 horas às 17 horas, na sede da Câmara Municipal de Bom Jesus. A solenidade de posse da diretoria da subseção acontece no mesmo dia, às 19 horas, no Gurgueia Palace Hotel. Música O estatuto do idoso pode ser incluído na grade escolar das redes de ensino. Essa é a proposta do conselheiro federal da UAB Piauí, Norberto Campelo. Acompanhe o quadro UAB na Sociedade. Música A população idosa deve alcançar a marca de mais de 35 milhões de brasileiros em 2025, colocando o Brasil na sexta posição entre os países com o maior número de idosos. Por esse motivo, é preciso haver uma maior preocupação com respeito a essa faixa da população. A vida digna deve ser proporcionada a todos os seres humanos. É que entender o legislador constituinte que essa parcela da nossa sociedade é uma parcela significativamente vulnerável. Então, o Estado passa a ter o dever de implementar políticas públicas que possam efetivamente garantir uma vida digna a essas pessoas com ações diferenciadas tendo em vista, como eu disse, a sua situação de vulnerabilidade. Durante a 21ª Conferência Nacional dos Advogados, o conselheiro federal Norberto Campelo apresentou a proposta de inserção do Estatuto do Idoso no ensino escolar. Esta matéria, o direito do idoso seja ensinado nas escolas, no ensino fundamental, primeiro ela encontra amparo no próprio Estatuto do Idoso, que já prevê que essa matéria deva, sim, ser discutida nas escolas. Mas entendemos que devemos aprofundar muito mais, devemos estudar realmente o direito de uma maneira que a criança e o adolescente possam perceber com maior naturalidade a importância da matéria. O funcionário público, Elano Guimarães, e voluntário da Casa São José, que cuida de 35 idosos, aprovou a iniciativa e afirmou que a educação das crianças é fundamental para o respeito no futuro. Os idosos muitas vezes são relegados, são abandonados pelas suas famílias, quando na verdade eles deveriam ser valorizados por tudo que eles têm, por tudo que eles podem ajudar os mais jovens. Então eu acredito que isso seja uma questão cultural, e a forma de a gente corrigir esse erro cultural que o nosso país tem é através do ensino, seria uma forma muito eficaz de fazer com que os jovens mudem o seu pensamento em relação à importância do idoso na sociedade. A dona Esperança também concordou com a medida e diz que as crianças são o futuro e precisam desse ensinamento. Desde o berço, desde o colo, a criança já pega o que Deus dá, a instrução no crânio da criança. Ele vai crescendo com aquela ideia, vocês têm que insinuar as crianças inocentes, pobres, que não têm nem meio de conversar com ninguém, a falar e a dizer o que sentem. Porque dizendo o que sentem, elas se defendem de tudo. O que sentem, elas se defendem de tudo. o dia internacional de combate à corrupção. Para marcar a data, a UAB Piauí sediou o evento contra este tipo de crime. Confira. Propina, desvios de recursos e negócios ilegais. Essas palavras caracterizam a corrupção, o mal que afeta a vida dos brasileiros. E para chamar a atenção de todos para o problema, a UAB Piauí sediou o evento no dia internacional de combate à corrupção. Talvez a gente possa possibilitar uma visão mais materializada dos efeitos da corrupção. Porque a sociedade não percebe isso. Ela vive com os efeitos da corrupção, mas ao mesmo tempo, ela não sabe que é de lá que se origina. É por isso que, reiterada a vezes, continuam colocando os gestores que têm essas práticas. Então, dessa forma, eu acho que a gente vai começar também a trabalhar de uma forma preventiva. Segundo dados preliminares da Força Tarefa Popular, no Piauí existem mais de 60 processos tramitando na Justiça. O problema que a sociedade sente com a demora no andamento dos processos de uma maneira geral, ele também se reflete na nossa ineficiência ou pouco eficiência de combate à corrupção. Nós entendemos que se nós tivermos um Poder Judiciário melhor aparelhado, com mais servidores, com mais juízes, com mais servidores treinados, com melhor estrutura operacional e material mesmo, nós poderemos dar uma resposta mais rápida e efetiva às demandas que dizem respeito ao combate à corrupção. A corrupção tem o viés do controle, que aí entra o Tribunal de Contas e o Ministério Público, e o viés da punição, que entra o Poder Judiciário. Então, é preciso que a sociedade se pergunte que Ministério Público e que Poder Judiciário ela quer. Como é importante ter órgãos de controle fortes que possam dar a resposta que a sociedade espera. Durante o evento, foi lançado o projeto Adote um Processo, iniciativa que envolve instituições de ensino, através da participação de estudantes, professores e advogados. Cada processo desse terá um ou dois estudantes, ou mais estudantes, que vão ver, do dia que começou, a tramitação que está tendo, o tempo que passa no Ministério Público, o que o Ministério Público se manifestou, o que o juiz, o que os embargadores se manifestaram também. A posição dos advogados em pegar, em reter processo, entregar nos prazos legais, de forma que nós vamos fazer com que a marcha processual ela se dê num prazo razoável, como determina a Constituição. O advogado piauiense Francisco Lucas foi nomeado membro da banca examinadora do exame de ordem. Ele integra a comissão que vai apontar mudanças na avaliação para o próximo ano. Com três anos de atuação na advocacia, o procurador do Estado do Piauí, Francisco Lucas, já conta com um currículo invejável. No início deste mês, o advogado foi membro da banca examinadora do exame de ordem, que analisou e selecionou questões que serão aplicadas na primeira fase da avaliação do próximo ano. Uma das diretrizes da UAB Nacional é que as questões que tenham pegadinhas não sejam levadas em consideração, porque não é essa a intenção. A intenção da UAB não é reprovar o maior número de candidatos, pelo contrário, é selecionar aqueles que sejam aptos ao exercício da função. Então, por isso é que nós fomos lá, analisamos as questões que a FGV elaborou, vimos que as questões têm um nível de dificuldade médio e que qualquer pessoa que se dedique com um mínimo de profundidade aos estudos, com certeza vai ter um bom resultado. Segundo o advogado, o Piauí é referência em todo o país. Quanto ao desempenho na prova, o exame de ordem é feito de forma unificada em todo o país e acontece três vezes por ano, sendo realizado sempre em duas fases. O interesse da UAB é cada vez mais aperfeiçoar o exame. Como? Trazendo o corpo de advogados para dentro do exame, fazendo com que ele seja cada vez mais uma prova prática, uma prova de profissional. Não é só uma banca, porque o que aconteceu antes? Nós temos bancas examinadoras em que acadêmicos fazem as questões. Então, um professor de direito, por mais que ele domine o conhecimento e tenha todas as prerrogativas suficientes para elaborar qualquer questão, ele não tem a vivência do advogado. Então, o advogado vai ser o filtro para trazer essa experiência do acadêmico para dentro de uma prova. Se você deseja participar do programa, é só enviar sugestões para o e-mail tvabpi.gmail.com ou através das redes sociais pelo twitter, ou no facebook, OAB Piauí. O nosso encontro acontece todas as quintas-feiras, com reprise todas as sextas-feiras. OAB Piauí 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 OAB Piauí